Em nome de Portugal, que o mesmo é dizer de todos os portugueses, agradeço emocionado o honroso convite de Vossa Excelência e Ilustre amigo, Sr. Presidente Rodrigo Pacheco, para usar da palavra nesta Casa da Democracia, na sessão solena de celebração do Bicentenário da Independência do Brasil. Foi há 200 anos, foi há 200 anos que Dom Pedro, filho primogénito do Rei de Portugal, Dom João VI, proclamou a independência, assim selando um caso singularíssimo na história contemporânea, com o seu lendário grito, independência ou morte. E o 7 de setembro de 1822, deu expressão irreversível a tantos gestos inovidáveis. O fico pela vontade do povo, em 9 de fevereiro. A aceitação do título de defensor do Brasil, em 13 de maio. A reunião dos constituintes no Rio de Janeiro, em 3 de junho. O impulso lealíssimo da Imperatriz Dona Leopoldina. Mas também, e do mesmo modo, tantas lutas pela libertação do domínio de 322 anos, desde que os brasileiros originários conheceram os portugueses, e depois as suas capitanias, e o seu império colonial. Império colonial que lhes daria língua, vivências religiosas e culturais decisivas, unidade e dimensão únicas, e até transitoriamente, a originalidade de uma capital do império, fora da capital desse império. Mas lhe custaria, e a um sem número de africanos, escravidões, explorações e discriminações seculares, tão fundas que não cessariam, de um lado e do outro do Atlântico, com o mero assomo histórico do Dom Pedro. Dom Pedro, esse intrépido e corajoso livre pensador, amante do risco, que em menos de 35 anos seria imperador do Brasil, rei de Portugal, atravessaria os Atlânticos várias vezes e morreria logo após a vitória numa guerra civil pela liberdade e pelo trono da sua filha, nascida no Brasil, mais tarde rainha de Portugal, precisamente no mesmo quarto em que havia nascido antes de tão intensa e aventurosa vida. Excelências, 100 anos depois do 7 de setembro de 1822, após a histórica primeira travessia do Atlântico Sul, pelos portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, aqui viria ao Brasil, para ser recebido em sessão solena do Congresso Federal, o porventura mais formidável tribuno lusitano do início do século XX, o Presidente António José de Almeida. E como não recordar o seu inexcedível depoimento perante o Congresso Brasileiro? Como não ficar emudecido perante passagens memoráveis dessa sua fala, marcada pela substância política e o estilo da época, certamente, mas sempre notabilíssima. Cito. Não venho aqui, dizia António José de Almeida, em nome de Portugal, felicitar-los pela vossa independência, num como que cumprimento protocolar, no fundo, do qual alguém poderia encontrar qualquer vislumbre de resignação. Não. O meu intuito é mais rasgado e é mais profundo, é mais sincero, sendo sempre leal. Não tenho dúvida em lhes dizer que estou aqui, em nome de Portugal, para agradecer aos brasileiros o favor que eles nos prestaram, a nós proclamando-se independentes no momento em que o fizeram. Rapidamente me explico. Nós, portugueses, fomos grandes inventores de mundos. Fomos prodigiosos semiadores de civilizações. Os nossos braços pulsantes fizeram surgir das ondas em toda a parte do globo, terras novas ainda beijadas pelo ar salino das águas que as envolviam. Assim foi. Mas nós, a alturas tantas da nossa empresa formidável, estávamos, sem dúvida alguma, pelo próprio ingente esforço que empregáramos, um pouco exaustos e debilitados. Se o Brasil, se não tivesse proclamado independente, na hora em que o fez, o que aconteceria? O que seria dos senhores? E o que seria de nós? O que seria dos senhores retalhados, sujeitos à cobiça de adversários e inimigos, que lhes tomariam conta desta ou daquela parcela? Deste ou daquele trato de terra? E que seria de nós, portugueses, que sem podermos, nem devermos, conservá-los sob a nossa ação, sob a nossa tutela, tudo teríamos perdido aqui. A hospitalidade para os nossos compatriotas. A manutenção de nossas tradições. E mais do que isto, essa língua admirável que falamos. Excelências, 100 anos mais passaram sobre a eloquente confissão do Presidente António José de Almeida. Confissão que é, há um tempo, gratidão perena ao Brasil, por ter sido incansável, porfiado, corajoso na sua pugna pela independência. Um século vou ouvido, o que vos venho dizer em nome de Portugal e de todos os portugueses é que vos agradeço mais ainda do que em 1922, por um longo e rico caminho de que ficámos e ficaremos sempre devedores. Agradeço-vos o ter sido farol pioneiro para as independências de outros Estados e irmãos da nossa língua comum, aqui presentes e solidários no assinalar desse passo precursor. Agradeço-vos a própria criação da comunidade que integramos e que se integra e que se cruza com tantas outras, que teve a sua raiz num brasileiro de eleição, José Aparecido de Oliveira. Agradeço-vos os mais de 220 milhões de falantes e de cantantes de uma língua ainda mais universal pelo gênio de autores e cantores brasileiros. Desde 22 escritores como Mário Andrada, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrada, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Cecília Meireles, Mário Quintana, Monteiro Lubato, Lígia Fagundes-Teles e músicos como Heitor Villa-Lobos, Chiquinho Gonzaga, Ari Barroso, Cartola, Luís Gonzaga, João Rubinato, Dorival Caim, Tom Jobim, Baden Powell, Elis Regina ou Cazuza, só para invocar alguns dos muitos que já nos deixaram. Agradeço-vos o ter descido e ser de sempre o primeiro orador desde a Fundação na Assembleia Geral das Nações Unidas, símbolo de uma mundo de evidência humanista, aberta à paz, ao multilateralismo, aos direitos humanos, aos valores matriciais da Carta e do Direito Internacional. Agradeço-vos a pujança do vosso povo irmão, espalhado por todos os continentes e agora invadindo Portugal com o seu abraço, o seu afeto, o seu labor, a sua visão de ordem e progresso em liberdade e tolerância. Para esses irmãos brasileiros lá chegados vai o carinho forte e permanente do povo português. Agradeço-vos a vossa fraternal acolhida a milhares e milhares de portugueses neste último século, oferecendo um segundo lar àqueles que para trás deixavam pobrezas económicas e sociais ou perseguições cívicas e políticas. Para esses compatriotas aqui chegados vai a solidariedade como vida do demais povo português. Agradeço-vos a excelência do vosso conhecimento, da vossa afirmação económica e institucional no mundo. Agradeço-vos a constância dos vossos anseios de inclusão, o grande desafio deste tempo, envolvendo justiça social, inventiva, educativa e cultural, científica e tecnológica, para além das conjunturas passageiras de cada período ou instante. Agradeço-vos a todas e a todos os brasileiros o emocionante orgulho que sentimos em qualquer ponto do mundo, ao festejarmos os vossos sucessos, ao contemplarmos as vossas ousadias, ao partilharmos os vossos sonhos de mais e melhor, a vossa capacidade de nunca desistir, de nunca resignar, de nunca tomar por perfeito o que está por cumprir. Excelências, há 200 anos um português singularíssimo, Dom Pedro de Alcântara, deu corpo ao arranque da vossa caminhada de futuro. Há 100 anos um português notabilíssimo, António José de Almeida, deu voz ao nosso sentir, feito de gratidão e de homenagem ao primeiro século dessa caminhada. Hoje, outro português, humilde servidor da vontade do povo, mas também neto, filho e irmão de portugueses acolhidos no Brasil e pai e avô de brasileiros, dá testemunho de renovada gratidão, de renovada homenagem, de renovado orgulho pelo segundo século de uma caminhada ainda tão longe do seu termo. Queridos irmãos brasileiros, continuai a maravilhar-nos como pátria de liberdade, de democracia, de justiça, de sonho, de esperança, de reinvenção ilimitada, potência universal no presente e no futuro. Nós, portugueses, amamos profundamente no Brasil e em vós, brasileiros, essa alma eleante, indomável, tenazmente obstinada, que vos faz diferentes, que vos faz irrepetíveis na humanidade. António José de Almeida terminava a sua oração há 100 anos, de modo singelo, mas sentindo, proclamando, viva o Brasil, viva Portugal. 100 anos depois, na sua senda, mas indo para além dela, vos digo que para sempre viva o Brasil, que para sempre viva a fraternal amizade entre o Brasil e Portugal, que para sempre viva a projeção no mundo da nossa mais vasta comunidade de fala, de língua, que no Brasil tem o esteio mais forte, o pilar mais incansável, a mais eterna juventude, o mais perfeito futuro. Obrigado, Brasil, disse. Obrigado. 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 Obrigado.